Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Irmãos e irmãs, romeiros, devotos, bom dia. Queremos saudar especialmente os que nos acompanham através do YouTube da TV Evangelizar. E também os que nos acompanham pelas mídias sociais do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Sejam todos bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina. Sintam-se acolhidos na Casa da Mãe Aparecida para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia. Os que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, deixem nos comentários as suas intenções para esta Santa Missa. O tema da nossa novena de hoje será Nossa Senhora, Mãe, Porta do Céu. Rezemos neste sexto dia da novena pelos nossos entes falecidos. Também pedimos pelas famílias de nossa arquidiocese e pelas famílias do mundo inteiro. Especialmente pelas famílias que nos acompanham pelas redes sociais da TV Evangelizar. Para que tenham forças em caminhar em favor do Reino de Deus, evangelizando e partilhando o amor. Com alegria, iniciemos nossa celebração, que será presidida pelo Padre Alexandre, cantando. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou o mundo novo só por amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo, esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a vocês que estão aqui no Santuário, bom dia a você que nos acompanha pela TV Evangelizar. É uma alegria estar com vocês hoje, nesse dia devocional de Nossa Senhora Aparecida, aqui no nosso Santuário, Nossa Senhora Aparecida de Londrina. Eu sou o Padre Alexandre, eu sou o coordenador da ação evangelizadora da Arquidiocese de Londrina. E presido essa Eucaristia com todas as intenções que você traz no coração, você que está em casa também. Claro que a gente não pode deixar de esquecer hoje as vítimas de Petrópolis, as vítimas também de Minas Gerais, das chuvas de Minas. Queremos colocar essas famílias que perderam tudo, entes queridos, perderam casas, a única coisa que a gente pede a Deus é que eles não percam a esperança. Irmãos e irmãs, vamos reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas, para podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confesso a Deus, todo poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei. Muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Deus todo poderoso, Pai de misericórdia, tem compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz às alegrias da vida eterna. Amém. A igreja celebra hoje a memória de São Policarpo, bispo e mártir dos primeiros séculos do cristianismo. Provavelmente nasceu por volta do ano 70 depois de Cristo. Irmãos, irmãs, irmãs, oremos. Ó Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires. Concedem-nos, por sua intercessão, participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Tiago Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor Graças a Deus Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Ou visto, povos todos do universo Muita atenção, habitantes deste mundo Poderosos e humildes, escutai-me Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Porque temer os dias maus e infelizes Quando a malícia dos perversos me circunda Porque temer os dias maus e infelizes Porque temer os que confiam nas riquezas E se gloriam na abundância de seus bens Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Ninguém se livra de sua morte por dinheiro Nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dar ao homem uma vida sem limites E garantir-lhe uma existência imortal Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Aleluia 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 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, João disse a Jesus Mestre, vimos um homem expulsar demônio em teu nome Mas nós o proibimos Porque ele não nos segue Jesus disse Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim Quem não é contra nós é a nosso favor Palavra da salvação Glória a vós Senhor E as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Amém Irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrinos Que nos acompanham também Pela TV Evangelizar Pelas redes sociais do Santuário e da TV Evangelizar Nós, nessa liturgia da palavra Temos a carta de São Tiago Que já estamos lendo há um tempo E Tiago é muito crítico Ele é muito incisivo Na sua crítica Àqueles que tem uma falsa ideia de Deus Tem muita gente religiosa Tem muita gente que reza muito Mas eu não sei se rezar muito É sinônimo de fé Porque a fé sem obras É morta E Tiago defende essa ideia De que aquilo que nós fazemos Precisamos colocar em prática Não adianta ter uma fé Que não seja vivida Eu parto até do princípio Que Como nós estamos vendo hoje Muitas vezes pelas redes sociais Que agora é o grande fórum Tudo se resolve nas redes sociais É incrível E todo mundo tem o que falar nas redes sociais Mesmo que seja besteira É impressionante Mas nós temos um tribunal Nas redes sociais Que julga tudo Observa tudo Julga e condena E se dizem muitas vezes cristãos É essa crítica A essa hipocrisia E desculpem a palavra pesada Mas esse é o adjetivo É hipócrita Que Tiago vem Em toda a sua carta Desenvolvendo Aí hoje Tiago vai dizer o seguinte Agora vós dizeis Hoje ou amanhã Iremos a tal cidade Passaremos ali um ano Negociando e ganhando dinheiro Olha a intenção da pessoa Eu vou Para ganhar dinheiro Não que isso seja ruim Mas Tiago na verdade Está denunciando a ganância E a falta de humildade Tem pessoas que passam isso Tem para alguma Uma linha da psicologia Defende isso A síndrome do pensamento acelerado Nós estamos acelerados demais A gente faz uma coisa Já pensando na outra A gente não consegue Parar E isso eu estou falando por mim Primeiro aqui sou eu Que muitas vezes Sou acelerado demais E quando a gente deixa De confiar no Senhor No Salmo Nós nos defrontamos Com uma frase linda Felizes Felizes Os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Aqui Tiago também vai por esse caminho Nos é exigida A humildade Deus Resiste aos soberbos Orgulhoso Não tem chance No coração de Deus Não A não ser que mude A não ser que se converta O meu irmão mais velho Tem uma frase ótima Ele costuma dizer Para a família Claro que brincando Ele diz assim Para todo mundo Eu no mínimo Sou o máximo E tem gente Que pensa assim Se acha o ovo Da marmita Como eu costumo dizer Deus resiste Aos soberbos Tiago conclui A carta dele O trecho de hoje Da seguinte forma Toda arrogância Desse tipo É um mal Assim aquele que sabe Fazer o bem E não o faz Incorre em pecado Você sabe que a justiça Quando tem que interrogar Uma criança Uma das coisas Que tem que determinar É saber se a criança Sabe a diferença Entre o bem e o mal Tem que determinar isso Porque muitas vezes Na cabeça da criança Não existe essa diferenciação Crianças abaixo de seis anos A partir dos sete Já começa a ter O uso da razão E já sabe diferenciar O bem e do mal Mas nós estamos falando De criança E nós que somos Todos adultos Não sabemos Diferenciar o bem e do mal Claro que sabemos E mais A gente sabe até Diferenciar pecado Por que a gente tem vergonha De contar certos pecados Para o padre? Hã? É A gente tem vergonha Nós sabemos O que é certo E o que é errado Não fazemos Porque não queremos É isso que Tiago Está dizendo O homem que sabe Fazer o bem E não o faz Está em pecado Todos nós sabemos O bem Que devemos fazer Então irmãos e irmãs Sejamos humildes Sejamos acolhedores Sejamos pessoas Prontas A fazer o bem Porque para fazer besteira Já tem gente suficiente Fazendo Pelo amor de Deus Tem gente demais Fazendo besteira Então é preciso que nós Cristãos E cristãos Comecemos a praticar o bem A fazer A bondade Acontecer Que coisa bonita Pena que é só em tragédia A gente deveria exercitar isso Mais tempo Mas a solidariedade Toda em torno De Petrópolis Isso é muito legal Mas por que eu digo Só em tempo de tragédia? Porque parece que a gente Para no restante do ano Tem que acontecer Alguma coisa Para a gente acordar Quando a nossa solidariedade O nosso amor Deveriam ser o ano inteiro Amor não tem prazo De validade Ele é sempre A bondade também Para ser praticada Sempre E no evangelho De Marcos A gente está vindo De uma sequência De discursos De Jesus Inclusive No texto de ontem Abordar Aliás Ontem nós celebramos A cátedra de São Pedro Mas no discurso Que está na liturgia Era aquela conversa Jesus anuncia Que vai morrer E eles querendo saber Quem é o maior Os discípulos Não entenderam nada E como a questão Não fica resolvida Para eles Porque eles não conseguem Definir quem é o maior Aí vão procurar Problema fora de casa São João Chega e fala Olha Mestre Nós vimos Um homem Expulsando demônios Em teu nome Mas nós o proibimos Porque ele não anda Conosco E daí E daí Está fazendo o bem Deixa Quantas pessoas Ou vocês acham Que Mahatma Gandhi Era católico Mártir Luther King Nos Estados Unidos Era católico Não Protestante evangélico O básico É fazer o bem Mas sabe qual o problema Mesmo dentro da igreja Tem aquele grupinho Que adora Criticar quem faz o bem Mas ele mesmo não faz São os devotos Da santa preguiça Já viram? Tem Tem os devotos Fidelíssimos Da santa preguiça Fazem novena Não Novena da trabalho Eles não fazem Não Porque tem preguiça Mas tem gente E ainda critica Quem faz Aqui Nos abre A perspectiva Do diálogo Com os outros Cristãos Que nós precisamos ter O chamado ecumenismo Tão necessário Na nossa igreja Segunda-feira mesmo Eu estive numa reunião Na igreja anglicana Aqui pertinho Na JK Perto da TV Fui lá Numa reunião Nós precisamos Dialogar Com aqueles E aquelas Que tem a mesma fé Que a gente Nós não somos Inimigos Nós anunciamos O mesmo evangelho É o mesmo Jesus Cristo Temos crenças Diferentes Mas isso não me torna Inimigo de ninguém Pensar diferente Não é problema Pelo menos não era Mas hoje em dia Parece que está sendo Pensar diferente Hoje Já não gosto de você Pensou diferente Eu já A grande Denúncia Que Jesus faz Porque ele vai dizer Não proíbam ele De fazer isso Ele está expulsando Demônios Ele está fazendo Bem as outras pessoas Não proíbam Deixe Se está fazendo Bem É o básico Na oração Eucarística Número 4 Que a gente usa De vez em quando Na missa Tem uma frase Muito bonita Assim No final Diz assim Todos aqueles Que vos procuram De coração sincero Como é que se procura A Deus de coração sincero Fazendo o bem O bem Que São Tiago Falou ali Aquele que sabe Fazer o bem E não faz E incorre em pecado É esse bem E a oração Eucarística Da igreja Já fala disso De todos aqueles E aquelas Que procuram a Deus De coração sincero Que bom Se a gente Buscasse fazer Mais o bem Que bom Se a gente Conseguisse mais Obras de bondade E acolher Outras pessoas Nós não somos Do grupo Dos queridinhos De Jesus Não Tem mais gente Nesse grupo Até nome de escola De samba Os queridinhos De Jesus Não Tem mais gente Nesse grupo Além de nós E que estão Fazendo o bem A pergunta é Nós estamos fazendo É A questão é essa Eles estão fazendo Mesmo não pertencendo A igreja católica Mas fazem o bem E Jesus abre esse leque Para todas essas pessoas Nos convidando A não sermos devotos Da santa preguiça Deixa a santa preguiça De lado A fazermos E buscar sempre O bem Sobretudo Dos nossos irmãos Irmãs Meus irmãos E minhas irmãs Hoje é o dia devocional De Nossa Senhora Aparecida Por isso eu convido vocês A ficarem em pé Para Iniciarmos Esse momento Devocional Senhora Aparecida Ao vosso coração De mãe Confiamos Os nossos pedidos Não para fugir Das nossas Responsabilidades Mas para que sejais Nosso modelo E auxílio No testemunho Vivo da fé Da esperança Cristã E do amor Aos homens E as mulheres E ao mundo Vós que sois Vós que sois a onipotência Suplicante Em nossas necessidades Em nossas necessidades Nossa vida Nosso irmão E na hora Ajudai Dai-nos a seguir E a família E a família humana A muitos A muitos dos nossos jovens Ainda Amém E a família humana E a família humana E a família humana E a família humana Maria, aclamamos a vós, a Santa Igreja plana. Maria, aclamamos a vós, bendita sois entre as mulheres. Maria, aclamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Vós sois a alegria dos santos, Maria, aclamamos a vós. Vós sois a rainha dos justos, Maria, aclamamos a vós. Vós sois o socorro na luta, Maria, aclamamos a vós. Vós sois fiel, mensageira, Maria, aclamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Sois fonte de toda virtude, Maria, aclamamos a vós. Sois templo do Espírito Santo, Maria, aclamamos a vós. Sois arca da nova aliança, Maria, aclamamos a vós. Do reino do céu, sois a porta, Maria, aclamamos a vós. Sois glória da santa igreja, Maria, aclamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Junto com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor nossa vida, dádiva diária que o Senhor nos concede. Você que nos acompanha pelas redes sociais, faça a oferta dos seus dons neste momento. Também oferecemos nossa contribuição com nossa colaboração material, que poderá ser depositada nos cestos que passarão nos bancos. Maria, eu quero aprender contigo a querer o Teu Filho Jesus. Contigo também aprender a ser para os outros um pouco de luz. Te peço, me ensine ainda, ser pão repartido como é Jesus. Maria, Maria, cheia de amor, me ensina, me ensina a ser como o Teu Senhor. Eu quero contigo aprender Teu jeito de ser com tanta alegria. E a força que muda a vida, pra mim seja sempre a Eucaristia. Te peço, me ensina ainda, ser pão repartido como é Jesus. Orar irmãos, orar irmãs, para que esta nossa família, reunida aqui em nome de Cristo, possa oferecer este sacrifício e que ele seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a Vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do Vosso amor, que levou São Policarpo a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever, salvação e alegria dar-vos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo mártir São Policarpo, que confessou o Vosso nome e derramou o Seu sangue como Cristo, manifestais o Vosso admirável poder. A Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os Vossos anjos, santos e santas, nós Vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. Céu e Terra proclamam a Vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclamo o Vosso louvor, porque por Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o Vosso povo, para que Vos oferecem toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o Vosso povo. Por isso, nós Vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que Vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus amigos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, passou o cálice a seus amigos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Policarpo e todos os santos e santas, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nos vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto ela caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jeremias com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de todas as maldades. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo essa esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados que são tantos, mas é a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor, e seja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, e é feliz, mas muito feliz, quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salva. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Somos todos convidados a participar do banquete eucarístico, em que Cristo nos sustenta por seu amor e sua infinita misericórdia. Todos os que nos acompanham pela internet, são convidados a rezar a oração de comunhão espiritual e receber Jesus em seu coração. E você que está no santuário e vai comungar, pode se aproximar do altar do Senhor, seguindo a fila onde se dispõe o ministro da Eucaristia. Retire a máscara apenas na hora de receber a comunhão. Comungue na frente do ministro. Recoloque a máscara e retorne ao seu lugar. Cantemos. Quando o Teu Filho contigo vier, para a festa da vida fazer, ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser. Tudo é possível Nas Tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É Teu milagre de amor Quando o vinho do amor Quando o vinho do amor nos faltar E a gente ao irmão se fechar Ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser Tudo é possível Tudo é possível Nas Tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É Teu milagre de amor Quando o homem em nome da paz Quando o homem em nome da paz Matar o irmão pra ter mais Ensina-nos, Maria Ensina-nos, Maria Ensina-nos, Maria Maria Porta do Céu Passa a frente Passa a frente Passa a frente Passa a frente Abre os corações Maria 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 Porta do Céu Passa a frente Passa a frente Passa a frente Abre os corações Passa a frente Passa a frente Oremos Ó Deus, nosso Pai Que estes sagrados mistérios Nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir São Policarpo a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos fazer a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Rezemos juntos, ó Maria Santíssima. Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Amém. Amém. Vocês que trouxeram os objetos para serem abençoados, chaves, carteira, você que está em casa também, você segure o seu objeto, a chave, foto da sogra também, pode ser, não tem problema, que a gente vai pedir a intercessão de Maria Santíssima, Senhora de Aparecida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor nosso Deus, com a vossa graça, esses objetos que esses vossos filhos e filhas agora seguram, em sinal de devoção. Dai que esses objetos possam ser sinal da vossa bênção, e também sinal de que podemos e devemos fazer o bem a todos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A gente vai dar a bênção final, e depois a gente sai abençoando os objetos que vocês trouxeram. Uma alegria poder celebrar hoje com vocês aqui nesse santuário, também pela TV Evangelizar e pelas redes sociais, esta Eucaristia. Me faz lembrar uma coisa do Padre Reginaldo Manzotti. Eu estava no primeiro ano de filosofia, e eu acho que ele estava no segundo ou terceiro. Eu estudei lá nos idos 1988, século passado ainda, com o Padre Reginaldo. Estávamos na filosofia. Eu lembro bem que ele estava na minha frente. Eu não sei se no segundo ou no terceiro. Mas era muito bom poder encontrá-lo como colega de ministério, nesse trabalho tão bonito de evangelização. Muito obrigado ao trabalho que o Padre Reginaldo e todos vocês fazem pela TV Evangelizar. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Venha sobre vocês a bênção, o carinho e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Uma boa tarde, bom trabalho. E dê em paz que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Porque amo assim Maria Perguntou-me um dia alguém Devo e quero sempre amar A que Deus amar também E de nome aos inimigos E adenrover o amor Como não amar aquela Que me trouxe o Salvador Ave Maria Ave Maria Ave Maria Estrela guia Mãe admirável Que o Pai me conduz Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém No dia a dia Que o Pai me conduz Que o Pai me conduz O que é o Pai me conduz O que é o Pai me conduz Estrela guia, mãe admirável que o Pai me conduz Ave Maria, Ave Maria No dia a dia eu quero amar o amor de Jesus Singela, doce e pura Maria de José Mãe terna e escolhida És mãe leal da fé Seu nome é Maria De Deus Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje